O verão é uma estação intensa aqui no Brasil e em todo o hemisfério sul. E em muitos lugares faz calor o ano inteiro. Alguns cães se dão melhor no clima quente do que outros. Vem com a gente ver a lista com as 10 principais raças que adoram o verão. Eu sou a Xalana Peters e você está no Portal do Dog. Aproveite e já deixe seu like. Se inscreva no canal para ficar sempre por dentro dos melhores conteúdos do mundo pet. Poodle. É uma raça muito querida e que encara bem o calor e se adapta a qualquer clima. Os poodles não perdem pelos, mas podem ser tosados. O que significa que o seu pelo não é um problema quando o clima esquenta. Galgo italiano. São cães de pernas longas e delicadas, cuja falta de peso os favorece para enfrentar o calor. Então, eles ainda estão bem dispostos quando a temperatura esquentar. Os galgos adoram o clima quente. Dálmata. É uma raça que não se importa quando as temperaturas aumentam. Sua estrutura carrega pouca gordura corporal. E o pelo branco com manchas ajuda a refletir a luz solar. São companheiros ideais para pessoas que vivem em regiões de mais calor. Chihuahua. Esses pequenos e corajosos cães podem se adaptar a qualquer tipo de clima. Originária do México, a raça é ideal para climas mais quentes. Você pode encontrá-los procurando por um lugar ao sol, onde gostam de deitar de barriga para cima. Basenji. Essa raça de origem africana não se importa com o calor. Na verdade, eles adoram. Foram criados como caçadores sob o sol escaldante. E não irão negar uma caminhada em um dia quente. Faraó Round. São cães elegantes que adoram se aquecer sob a luz do sol. A raça é originária do clima mediterrâneo e viver sob o clima quente está em seu sangue. Seu pelo curto e orelhas grandes o favorecem para regular a temperatura. Whippet. Criado para caça e corrida, sua pelagem fina e agilidade se dão muito bem nos climas mais quentes. Exigem exercício regular e ficam relaxados em ambientes fechados. Cão de crista chinês. De fato, é uma escolha fácil devido a sua falta de pelagem. Esses cães prosperam no calor. Mas devido a sua falta de pelos, é preciso aplicar filtro solar para evitar queimaduras. Ibizan. É um cão de caça espanhol, ativo e inteligente. Sua pelagem e corpo fino ajudam a manter a calma ao correr e caçar nos climas mais quentes. Canicorso. Essa raça italiana foi criada como cão de captura e hoje é usada como cão de guarda. Foi desenvolvida para um ambiente bastante quente e seus pelos curtos e finos o favorecem para lidar com o calor. É claro que não podemos nos esquecer dos nossos amigos vira-latas. Eles se adaptam a praticamente qualquer situação e adoram o verão. Agora conta pra gente o que você achou desse conteúdo. Escreve aqui nos comentários. E que tal explorar outras dicas e curiosidades para conhecer ainda mais sobre o mundo dos dogs? Pra isso, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo e compartilhe com aquela pessoa especial que assim como você, também é fã dos doguinhos. Até o próximo vídeo!